Que dia, acabei sendo interrompido, né? Então bora voltar aqui George Paramos Para continuar as missiones, né? Aqui já tá tudo, tudo, tudo Eu acho que vai ter alguns que são liberados com missões secundárias Ou alguma coisa, porque Todos aqui eu já peguei praticamente, né? Oi querido, o que você tá fazendo? Ah, eu só tô correndo um pouquinho De novo? Miles, você tá se esforçando demais ultimamente Você tem que descansar um pouco Eu descanso! Eu saio com Genki, faço música Cê malha o tempo todo, sobe por horas pra estudar Eu não vou te dizer o que fazer, mas me preocupo com você, filho Se eu me sentir cansado, eu vou chorar no seu ombro, tá? Quero ver, hein? Te amo Tchau 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 mãe Te amo Tchau Tchau Fico Tchau Tchau Tchau, tchau. Bombas, cara. Nada mais plano maléfico do que um monte de bombas prestes a explodir. Desarme todas as bombas pra vencer. Seja rápido pra fazer mais pontos. Vá pra marcação e a gente começa. Beleza. Bora desarmar umas bombas. Se afastar os quartos da bomba, você desarma ela sem serviço. Patrulha, me abate, Nino. Tem que pensar mais rápido, hein? Desarmada. Boa. Continua. Tchau. 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 E aí Hora da ciência Gostei disso eu tenho que desarmar todas as mãos Tá seguro, muito bem Ainda tem mais pra ir Não sei que essas bombas são falsas Mas isso é muito estressante Ah, não perdi Já fui de primeira Né? Fui de primeira Um segredinho Se empolga nos abates Que você vai acertar Os inimigos de uma vez Isso é chegar chegando Se empolga nos abates Gostei dessa frase Vou falar um dia Uau Nossa Você terminou todos os desafios Acho que só falta O desafio bônus Super secreto supremo Vá até a ESU Se tiver coragem Nossa Risadas maléficas São bem mais difíceis de fazer do que parece Nossa Ele tá certo Será que os vilões fazem curso pra isso? Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que eu vou fazer para arrebentar essa porta? Eu não tenho como entrar por aqui, olha! Eu dei a entrada daqui, gente! O que eu vou fazer para arrebentar essa porta? Vamos lá! Será que eu deixo um recado agradecendo? Não! 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 Gente, que coisa confusa... Com certeza eu vou usar. Vamos passar missão aqui. Vamos ver aqui o negócio nos trajes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está marcado não. Vamos lá. 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 Ai. Pegou. Pegou. Vamos lá. 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 É. Não mudou nada aqui não. Então tô fora Eu, hein? Passou aqui, ó Fiquei bem aqui, ó Bem na entrada desse prédio Aí depois a parada continua aqui Aí desci, né? Desci essa avenida aqui todinha Tava com os colegas Aí eu separei deles e fui andar sozinha Agora foi nessa rua Deixa eu ver Aqui é o Washington Park Foi Aí eu peguei e vi Aí o babá de vir aqui, né? Aí Deixa eu só copar Aí, mulher Aí que tá Aí o babá de continua aqui Eu acho Nessa rua, né? Não, não é nessa aqui, não Não, o babá de não continua nessa, não Agora eu esqueci Se é nessa Acho que é na de cima Vamos ver essa aqui de cima Não Essa aqui não tá com cara de estar com babá de, não Não é aqui nessa rua, o babá de O babá de é em outra Não Tava querendo muito isso Não Vamos continuar descendo aqui Continuando descendo a pista, né? Aí desce Vai ter o babá de por aqui Então deixa eu ver onde que é Eu achei que era nessa rua, mas não é não Deixa eu ver É naquela Essa aqui não é Mas essa do parque não pode ser Mas essa aqui também não é É uma rua Eu penso que é essa aqui É, só pode ser essa Só que não é assim, não Ou é Eu não reparei Não, vai dar no semifrost Vai dar tipo aqui assim Numa região igual essa Só que pode ser essa aqui mais de cima, né? O babá de Ah, eu não sei Era pra ser aquela lá Mas porque eu acho que deve que não é 100% A representação, né? Porque senão era essa Acho que essa é a segunda rua Ou a terceira mesmo Não é a terceira não é não Ou é a terceira mesmo? Deixa eu ver aqui Eu acho que é aqui o babá de Deixa eu ver É Não Não é não Tá bom Deixa eu ir logo fazer a missão E deixar os babá de lado Ai, ai Porque eu acho que não é A representação 100% Perfeita, né? Aí tem umas bichas que vêm pra cá Ficar aqui nesse Pride Park No ano passado E eu fiquei aqui Agora Nesse ano Que eu não fui não Eu fiquei lá E depois de lá Eu voltei lá Pro Brand Park Comprei meu mangá Passei lá no Empire State de novo E de lá eu fui Embora Entendeu? Hum Esse aqui tá com cara de ser babadeiro Não Verdade Bate a marcação Viva a história da pele Ah, isso vai ser legal Cadê a marcação? eu vou fazer isso Ah, achei! Eu sou uma coisa maior, essa luta foi o início! Amo as histórias do Pit! Sempre se vencem com Spider-Man! Por que não deixe eu comecer meus filhos sem sentido e super dramático desses pais? Acho que o Pit está extravasando alguma coisa com essa imitação do Volcher! Eu sou um velho! Sou velho, sou nenhum de homem! Vem no meu final! Quero me esconder! Mas isso, um tipo, nem vale a pena imitar! Muito bom! Hum! Já contei que gostas de Shakespeare? Pois é! Adoro! Não dá! Esse é um grande! Sempre que não dá um de repúvio! Eu não sei! Essa é a dúvida! Os inimigos do Spider tem problema! Vem pra Spider-Man! Ah! Se é genial, eu não quero que você não pegue nada! Que larga! Beleza! É legal! É legal! A Salva! Ah! Não é só fazer isso, gente! Atenção! Foi uma luta difícil, mas ele estava ficando fraco. Aí, quando eu achei que ia vencer... Vai aparecer um outro lixo. Não, na verdade ele me enganou. Eu estava pensando em um lixo nosso. Parece que tem vultures mesmo. Dois vultures! Eita, aceita que doem menos. Quando é ser uma metáfora, vai ter que ser um jovem. Vultures! É ótimo, Vultures! Os olhos se usavam bem de fora. Quanto tempo o Peach levou pra fazer isso? Oh, Vultures! Sabe o que tinha um raiz grande? Fear, fear! Haha! Estava só esperando as piadas com o vassar. Ah, por que? Eita, não é o que estão maus, Vultures! Por causa da sociedade! Culpa da sociedade! E também do ego superinclado, A incapacidade de adquirir o sucesso mental na proporcional. Mas tem que não vencer a sociedade. Ah! É! Detona eles, filho! Ah! 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 Stop! Ah! 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 Hasso me attrae! Foi um treino dos bons Parabéns pro Pete Por projetar um combate tão bom Olha, eu ganhei um traje Babadeiro Que traje velho É babade Bonitinho Melhor do que o outro Esse era o que eu tava usando Esse é o que eu ganhei Que é horrível, né E esse é o do início do jogo Esse aqui Vou usar esse Tô com ele mesmo Vamos fazer agora Os negócios Eu gostei desse traje Da missão secundária Deixa eu ver Esse negócio do Homem-Aranha É essencial, né Pra Completar o distrito O caminhão O caminhão não vai pra lugar nenhum Se eu não tirar ele da neve Ai, cara, obrigado Tô entregando refeições de Natal Mas o caminhão atolou Tem famílias esperando essa comida Você pode me ajudar? Ajudo? Deixa eu ver se eu consigo te tirar da neve Tá bom Tá bom Cadê? Ah Uma puxada de teia Solta o caminhão Como o outro Spider diria Fica frio Você é incrível Deu certo Pode agradecer a física Ai, vamos ter que correr atrás Vamos, porque eu não deixo a prancheta cair Ai, droga A bateria descarregou com frio Acho que eu posso ajudar nisso também Deixa eu dar uma carga Não se preocupe com o enxigo, motor Você me salvou Eu tenho que correr Eu espero dessa vida É bom ajudar o Presta com a máscara também Ah Ele esqueceu a lista de entrega Vai precisar dos endereços Tá bom O cara precisa da lista Hora de ir Nossa Ele tá com pressa Tá mechando então Tá mechando então Hum Hum Deu trabalho Vai estar feito Que bom que eu tava aqui pra ajudar É, querido Eu sou famoso Man, veja a hora de mudar pra Nova York Nossa, que lugar longe Olha ali o funk que é a foto Spider-Man, pois Sei que você tá ocupado Mas posso tirar uma selfie com você? Pode Pode sim Ai meu Deus, obrigada Faz uma pose aí Sabia que não era só Espero que tenha ficado boa Ficou ótima, obrigada Hum hum Feliz matão, Spider-Man Quer dizer Se você comemora Eu já ia falando Eu já ia falando A gente tem que ter a fatura Do caro Hum hum Mais rupturas Esse cano tá Doado Tenho que seguir os canos Ver onde quebraram O cano de gás explodiu Ai, ferrou Tchau Tchau E aí O que é isso? Ah, cara, ela tá me tirando. Preciso apagar o fogo. Funciona, por favor. Pronto. E o corpo de bombeiros deve chegar logo. Valeu, Spider-Man. Nunca vi um cano de gás explodir assim. Que bom que você chegou rápido. Tranquilo, você acaba na bicicleta. Meus colegas falaram que você tem um aplicativo. Eu não sou bom com tecnologia, mas vou dar uma olhada. Eu não acredito que meu filho pediu um... Se o Pete acha ok salvar pombas... Só pode ir. Não? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Oi, Howard. Sou o outro Spider-Man. Prazer em te conhecer. E obrigado pela ajuda. Três pássaros meus sumiram. Me preocupo com eles nesse frio. Posso rastrear essas aves? Você tem, é... alguma coisa delas? É... servem penas? Serve. Beleza. Já volto. Ah, oi. Você examinou um dos pombos do Howard. Protocolo Howard foi ativado. Protocolo Howard? Bem-vindo ao Fatos Sobre Bombos. Sua fonte diária de informações sobre essas aves. Não, não, não. Cancela. Você escolheu aceitar. Um segundo viveiro? Alguém roubou as aves do Howard? Os rastros dos pombos levam a três direções. Eu vou checar todas. Eu vou fazer isso. Uh. Achei um. E tá com um bilhete? Não, passarinho! Ah. Fato de bombos. Ai. Para quieto. Tá. Eu vou ler a mensagem aqui. Mudança de planos. Vamos agir agora. Oi, Howard. Ó, seja lá pra que tão usando seus pombos. É coisa urgente. Se eles querem um meio de comunicação rápida, eu conheço coisa melhor. Pois é, você disse tudo. Eu vou continuar investigando. Depois te falo. Demorou. Eu tenho que voltar pro viveiro. Rastrear as outras aves. Cena de um crime. Parece uma invasão. Terceira invasão. Aí, policiais. Qual o problema? Posso ajudar? O inquilino é repórter do Clarín. O lugar foi revirado, mas nada foi roubado. O que eles estavam procurando não tava aqui. Hum. Eu vou investigar. Talvez eu tenha mais sorte. Ah! Tenho que correr. Balançar, quer dizer. Que bombas rápidas. O que elas comem, hein? Café? Açúcar? Combustível de jato? Fato número dois. Bombo de bombo. Ele curte mesmo bombos. Mais de duzentos mil bombos correios foram usados na Segunda Guerra Mundial. Peguei. Oi, Howard. Peguei uma ave. Ela é bem... Brava. Ah, aposto que a pegue. Muita energia. Ela sabe voltar sozinha em Spider-Man. Só indica a minha direção pra ela. Tá bom. Mais uma. Isso ficou mais complicado do que eu esperava. Devem ser os ladrões de polvo. Como é? Como você achou a gente? Não dá pra hackear os celulares. Estamos usando aves pra comunicação. Não sabia que os Spider-Men investigavam crimes aviários. Peguei. Um deles deixou cair uma coisa. Amanhã à noite. Telhado. Esteja lá. No... Você é inglês, querido. No... Pumba! Para! Agora é o fato número três. Pra ser sincero, até que eu tô curtindo isso. O Peter Parker não gostava de pontos. Até conheceu Howard. Peguei. Flower, eu peguei suas aves. A má notícia é que uma gangue tava usando elas pra planejar invasões. Ah, não. Me diz que você tem boas notícias também. Sim. Eu sei pra onde a gangue vai. Pro Clarim. Eu vou impedir eles de salvar seus pontos. Show. Acaba com eles, Spider-Man. Hora de impedir uma invasão no Clarim Diário. A MJ ficaria orgulhosa. O bando tá aqui. Os pombos fizeram o trabalho. Um dos nossos caras abriu o bico a respeito das pombas pro Clarim. Eu não sei quem, mas eu vou descobrir. Enquanto isso, a gente invade, destrói e acaba com a evidência e com toda essa história. Faz sentido pra mim. Tem alguma coisa lá pra gente roubar? Os jornalistas? Ah, duvido. Só se você puder. Eu odeio ficar esperando. Eu, quem é? Não queria ser vocês. Eu tenho asas. Isso não soou tão legal quanto eu imaginei. Não, não, não vai chata por mim. Se tivesse um prêmio de criatividade pra crimes, vocês tinham ganhado. Pra cidade, não. Pra criatividade, sim. Os ossifere também quebram. Tempo. Pode vir com tudo. Eu não sei se você é forte mesmo. Toma essa! Clarim diário, salvo. Howard, acabei com os caras que roubaram suas pombas. O guindaste congelou e pode cair. Eu espero que a área esteja vazia. Eu não sei se você é forte mesmo. Eu não sei se você é forte mesmo. Spider-Man, você veio. O guindaste tá... Caidão. Como eu posso ajudar? É, tá caído. O motor queimou e o acúmulo de gelo fez ele tombar. É? Isso é bem ruim. Esvaziei a área sobre o guindaste, mas ele ainda pode cair na rua. Você tem que tirar o gelo antes que aconteça. Pode deixar. É que nem enxugar gelo. Credo, por isso que o Pit fala que tá lá do Tom Poet. Nossa, que... ...facificação estranha. Ô, Spider. Você tá vendo o quanto o guindaste tá balançando, né? Tá quase descon... Eu não sou muito bom em quebrar o gelo, mas... Nossa, essa foi péssima. Vai um gelinho aí? Agora eu vou achar um lugar pra prender o guindaste. Tá, eu só preciso puxar ele pra longe da rua. Ai, não, 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 não! Tudo bem. Não machucou ninguém. Mas se eu lembro dos horários do trem, é melhor eu tirar isso do trilho agora. Tenho que quebrar logo. Vai, Maio, vai! Trilho liberado, vou pular fora. Bom, parar o guindaste foi só a ponta do iceberg, mas... Tá, eu já não aguento mais fazer trocadilho com gelo. O carro do cara sumiu. Pode ter sido roubado. Pode ter sido roubado. Pode ter sido roubado. Vamos ver como posso te ajudar, amigão. Oi cara, seu carro sumiu? Sim, e eu saí de um plantão duplo Eu vim pegar meu carro, mas sumiu Eu volto em 12 horas E eu só quero ir pra casa dormir Eu posso fazer isso Você tá com um controlezinho? O treco que faz barulhinho? Tenho, tá aqui Maravilha Logo logo eu encontro o carro Beleza, eu posso rastrear o sinal do controle Pra achar o carro Roubaram o carro de um paramédico Em pleno inverno? Que frieza, cara Literal e figurativa Caramba Aqui tem cara de desmanche Certeza que o carro tá aqui Já tá cheio de carro desaparecido aqui Caramba Por que tá sempre tão frio? Essa cidade é um lindicão É o meu nome Alguma coisa que eu deixo É o meu nome É o meu nome É o meu nome Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso Mas estou sentindo Volto em chapa Pessoal, homem abatido Galera, aqui Melhor em fazer o Natal É que tem mais coisa pra roubar O Spider-Man tá aqui Cuidado Alguém me dá uma ajuda Venho me ajudar Eu não sei O outro Spider não era covarde A gente sabe que tu tá aqui, homenzinho Aparece logo, Spider-Man Aparece logo O que foi isso? Ah, droga, não estamos sozinhos Você não vai se esconder E alguma coisa? Alguém me dá uma chuta? Aparece logo, Spider-Man Alguém me dá uma chuta? Tá com medo? Aparece logo Beleza, tamo nessa O que foi isso? Vou te achar, cabeça de teia Nada aqui Tá com medo? Aparece logo Já era pros ladrões Agora é usar a chave pra achar o carro Oi, achei seu carro Vou te mandar o endereço Que demais A polícia finalmente apareceu Vou ver se me dão uma carona até aí Obrigado, Spider-Man Vou recomendar seu app pra todo mundo Depois que eu dormi um pouco O que bom que eu ajudei Tês viram a barra, zai, se ninguém me vê É isso, acho que acabei meu trabalho aqui Agora vamos pra uma missão principal, né? O que nos resta Não é? Tô vendo Hum, que legal é isso Hum, o que foi que não? Vamos ver aqui... É, não, estou me derrindo É, não, estou me derrindo O que eu estou fazendo aqui não? Hum Hum A cápsula do tempo está meio acabada Você lembra da combinação? Sim, é... Ah, cara, é, hum Estou me zoando? Vocês têm que lembrar o código, pô Eu não vou estar aqui pra sempre A gente vai lembrar, a gente vai lembrar A gente vai lembrar, aham, sei, ótimo Então, o que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo Só eu e o Maio sabemos Boa, é isso mesmo Se é segredo, está protegido Ô Rick, você não vai aceitar o emprego na Roxxon, não? Por quê? Está querendo ele pra você? Talvez, dependendo da proposta Certo, está querendo competir, é? Bom, a oferta deles é boa Querem que eu lidere a equipe de Energia Limpa E vocês me conhecem? Energia Limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd Ah, falando neles... É Roxxon, eu já volto Você lembra qual é o código, né? A sequência de Fibonacci Legal Nosso prêmio É, nosso conversor de energia era bem top mesmo Verdade Acha que ainda está exposto no Centro de Ciências? Tomara que sim Nossa, olha gente Dois bobões Mas eu vi que estava ótimo, como sempre É Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram, o quê? Não Não brigamos Finn Esquece Por que foi que a gente se afastou? E aí Droga, estou atrasada Tenho que ir Aí Eu acho que tem coisa que a gente não está contando um para o outro Ó Na próxima vez Sem segredos Ok? Tá Hum, talvez Se for pontual Hum, não ganhou Então A gente se vê, né, Nico? Tch Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não 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 Meu sonho mental foi alegre e triste A Finn foi pra Midtown High e ou pra Brooklyn Visions A gente disse que não ia perder o contato, mas... Cara, que bom ver a Finn Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu Mas depois Eu tenho que ir pro comício da minha mãe Que mané depois eu vou achar estranha agora Ai, não quero Telefone, confere Cartão do metrô, confere Pegou a chave de casa? Peguei Anda, vamos atrasar Mano, eu vou encher o seu traje de neve Você ainda está usando ele? Estou, por precaução Vai dar tudo certo Essa é a minha parte favorita de morar no hardware Feiras de ruas temporárias A melhor comida da cidade E música boa É, bem legal Está muito legal De nada Desculpa Eu devia aprender linguagem de sinais Já praticamente dominei o espanhol Amor Gloria Oi Oi, Miles Essa é a minha namorada, Steph Ela acabou de virar voluntária do Festa Prazer em te conhecer Com certeza a gente vai se trombar no abrigo Ah, falando nisso? Você só vai ter turnos depois das férias Sim, a gente abrir até lá Como assim? Ah, não se preocupa Aproveita o discurso da sua mãe Eu te ligo depois das férias Hum, parece que são Um pão complicado Boa sorte, senhora Morales Obrigada, Tim Olha, a Roxxon curte mesmo Fazer vigilância constante, né? Pode crer Boa noite, vizinhos Vocês lembram do que perdemos Quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você está bem? Estou, é que é a última vez Eu vi um desses, meu pai Onde havia o melhor somente artesanal de Nova York E a creche, o Nipper Vai ficar tudo bem, irmão Onde tantos de nós crescemos Sua mãe tem gente cuidando dela Na igreja de Santa Terence Cujo corelo Enchia todo o quarteirão Agora sim, o Spiders Agora mesmo A Roxxon está transportando o Nufor O combustível experimental pela cidade Mas eles não falam sobre os riscos Essa mensagem é para a Roxxon O chefe de vocês O Simon Krieger É um assassino O Plaza Representa tudo o que ele fez Eu não vou deixar que seja aberto O Underground vai impedir Temos um problema Ajuda eles Ajuda eles Ai, tá descarregada essa bosta Nossa, eu já morri Hum, adorei Adoro levar tapa Não, agora eu estou jogando Estou jogando uma delícia A minha gameplay aqui Ajuda eles Vai gente, bora Eu parei vocês no meteoro Vou parar de novo Paios, a gente chegou em casa A Nádia vai levar sua mãe para o hospital Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu Não se preocupe, estamos cuidando dela E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido Achei que iriam no former Mas não tem nada aqui Eu tenho que descobrir o próximo passo de Tinker Ok Eu estou acessando o seu sistema Eu te ajudo como der Boa ideia Viguente Valeu por ajudar minha mãe Disponha Vou deter vocês e suas arminhas brilhantes Adoro 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 Quando me sentam Tapa Tá bom Cadê esses lixos? Nossa, tá longe demais Maios Graças a Deus Cadê vocês? Eu estou em casa Mas eu posso ir para o hospital Não Fique onde é seguro Mas você se machucou E se acontece alguma coisa quando eu não estou? Filhos Não é como na prefeitura Estamos bem Fique onde for seguro Entendeu? Quando eu voltar Deixo você assinar meu desço Tá bom, mãe Te vejo em casa Te amo Maios Eu vi o que aconteceu no comício da sua mãe Você tá bem? Cadê você? Eu tô indo para a ponte Braithwaite Teve uma explosão lá Tá bom Mas se a Roxxon aparecer Sai daí Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém E não vai ser só em Tinker Tá bom Vou tomar cuidado Essa explosão foi feia E eu tenho que correr Pelo visto o plaza foi só um aquecimento Ou uma distração Não vamos Atirar um no outro, tá? E aí É isso, moleque Mano, é paz Eu quero treto Eu quero briga Desliguem dele E peguem o quanto conseguirem carregar O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá ficando instável Abaixa Distraia ele Ele explodiu o caminhão todo Miles, eu vi a explosão Você tá bem? Eu tô bem Mas você viu? É o Tinkerer 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 Eu vi ela hoje Se eu tivesse Se eu tivesse ligado todos os pontos A culpa não é sua, cara Eu fiquei tão feliz com ela Que não prestei atenção Eu tenho que prestar atenção O que você tá fazendo? Eu tenho que impedir isso Jugar com a gente foi um rei A explosão gritou na chuva Eu não era o nosso todo Acerca Vamos amassar, agora Tem gente preta pra lá Eu tenho que terminar isso Pra ajudar aquela gente Vai, caramba Não, 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 não Eu tenho que tirar as pessoas da ponte Não é que isso que ela caia O futeu O futeu O ônibus! Todo mundo pra fora Sai, todo mundo! Calma, eu te pego Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Vou pegar Sério? Aquele pessoal tá preso Eu tenho uma ideia Eu vou estabilizar ela. Ok, ok, ok. Preciso de algo para atravessarem. Oh, não, não, não! Eu vou impedir isso! Um foco! 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 E se você vai? Explodir. Abaste esse celular. Disse pra baixar o celular. Chaco! Oh, não bota a mão de ela. Vaz. Não vou falar de novo. Eu salvei eles. O que é isso? Pra onde ele foi? Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? O poder da covardia é invisível. Ai, 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 querida. E o papo da Roxxon está com a gente. Eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. Você tá bem? Eu não sei. Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da destruição da ponte Bridgeway. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... Como chama? A bioeletricidade nos custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. Não foi isso que roubou. A Finna é a Tinkerer. Ela roubou o uniforme. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não! Não é! Estou indo pra sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Se... Dá pra trazer. Claro que der. Quando ganhei poderes... Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. I tell you where to go. I tell you how to move. I got longitude and latitude. Keep it moving, that's my attitude. Looking back I know they probably doubted me. Now the city on my back I wear it proudly. I took the message and sent it. Felt like I was born for this minute. O que é isso? 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 Está chamando o Vector. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Problemas com seu gato? É. O Vector meu gato fugiu enquanto eu pegava a correspondência. Toma. Ele ama essa bolsa. Se encontrar ele, ele entra aí na hora. Gato entrando na mochila? Você tem alguma coisa com o cheiro do Vector? Aqui, o brinquedo favorito dele Pô, examinando Ih, achei o rastro Aguenta aí, o Vector vai voltar pra casa Em cima dos ônibus escolares Gatinho ligeiro É, rato morto Bom pro Vector, triste pro rato Mas, tô no caminho, sabe? Sob o ônibus O rastro vai pra baixo Onde é que esse gato vai pôr dentro desse esgoto? Pra dentro do esgoto Eu vou pela rua, obrigado Ah, e esse gato vai ficar com o cheiro estranho O rastro continua Ele subiu por aqui Salvo de uma busca no esgoto O cheiro não teria saído nunca do meu traje Coleira do Vector Ainda quente Eu tô perto Cara, gatos não respeitam as leis da natureza Passou pela coisa de ventilação Hora de rastejar Ah, eu vou passear com ele, não vou levar ele comigo não? Vamos pra casa Não, Vector Ah, é muito fofinho É gato, né? É gato É perfeito Hum, vai passar 35 É, bem que tem só duas cápsulas do tempo Ih, já deu bom, hein? Ah, não Porque as pessoas são messas Tão num barco? Qual é essa missão? Use um barco abandonado no sul de Chai Natal É, só isso Opa, adivinha qual é o 24º aplicativo mais baixado em Nova York? O amigo da vizinhança Mano, a gente tá entre os 25 melhores Aí sim, que da hora Que meio assustador Beleza! Depois da gente ganhar o prêmio do Centro de Ciências A Finn ficou fissurada no espaço Até e... Meu povo Alguns dias depois Durante a suposta tempestade do Cerro Da qual os noticiários não param de falar Ia do desastre ao caos no piscar de olhos Bom, há muitos culpados nessa história Incluindo os bandidos do Underground Apesar disso, seria um abandono do meu dever Se eu não frisasse o ataque do Underground Era apenas um assalto a um carro forte Até que o ajudante mal criado do Spider-Man Apareceu e tentou cuidar das coisas sozinho O que aconteceu depois? Ele piorou tudo! Esse novado terceiro Spider-Man Bom, pelo menos ele tá fazendo o juiz ao bom Nossa Falando nisso, alguém percebeu que o Spider-Man original Não tem sido visto? Eu acho que... Vocês estão tendo problema com as doações de brinquedos? Oi, Spider-Man, eu sou o Sam Então, quando eu chequei o inventário, vi que faltava muita coisa Você acha que alguém roubou? Eu não sei, mas hoje devia ter dois caminhões recolhendo E o nosso GPS tá mostrando três Ih, tem coisa aí Tem alguém se aproveitando Mas como é que eu vou saber quem é? Se você checar as quartas, a gente sabe qual não devia estar lá Então deixa comigo Genki, tem três caminhões do festa pela cidade e um deles é falso Preciso da sua ajuda Você pode usar a câmera do seu traje pra capturar as placas LTTB-047 Faz naquele caminhão Funciona! Tá, eu recebi a localização dos caminhões do festa Você vai ver isso aí Fotografa as placas que eu jogo num banco de dados Você é o cara Já te mando as fotos Tenho que pegar os brinquedos pras crianças Nossa Nada pior que estresse de feriado, né? Tem um ali Só preciso pegar a placa Ai, essa foto não rola Eu vou tirar o outro Chegando a placa Peraí É um caminhão legítimo Continua Tchau Tchau Vou chegar perto pra foto ficar boa Ficou ruim Ninguém que precisa de foto boa Tá bom Chegando a placa Achamos Segue esse caminhão Olha Só tão pedindo Um presente idiota na frente Com o Joe, tá? Ele que tá no lado Mas roubar por de um cara Eu não gostei Você vira a pessoa sendo entupelada? Aí, ó De novo Próximo vai ser, viu? Ai, ai A mulher com o presente Foi entupelada Foi muito bom Parece que estão roubando os brinquedos Pra alguma negociação E esse Joe é o líder Como é que eu vou achar ele? Se você conseguir foto dos rostos Eu posso analisar um software De reconhecimento facial E ver se bate Então, beleza Eu vou ter que usar a camuflagem Pra chegar mais perto Até a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, tem mais um aqui. Ele está longe A cápsula do tempo está debaixo daquele trem de Natal Preciso tirar ele É ele mesmo? Sim, também sei que ele explodiu uma ponte Legal! Não, já foi pega Legal! Legal! Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Eu uso o aplicativo mais segura Nova York fica. Eu vou contar pra todo mundo sobre ele. Obrigado de novo, Spider. O aplicativo diz que tem um presente me esperando. Eu vou lá antes que alguém pegue. Você é louca, não é isso que tudo? Não parece que eu sou um filho mais louco, cara. Olha lá o presente. Oi, tio Aaron. E aí? E aí, como tá seu arremesso? Na última vez que a gente jogou basquete, só... Vamos ver. Sempre. Mas não vai acessar isso, gente. Eu ganhei um traje novo, velho. Hum, belíssimo. Gostei. Só que parece uma meia aranha. Esse traje aqui não é dele. Cinco estrelas. Ganhei outra missão. Ganhei outro troféu. Que chama... Cinco estrelas. Concluiu todos os pedidos do web. A-S-M-A-V. Spider-Man, amigo da vizinhação. Então, acabou? Não tem mais? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem mais nenhum. Já fiz todos. Aqui não tem. Aqui eu também já fiz. Aqui eu também já fiz. Também já fiz. Já fiz. Não tem. Já fiz. E já fiz. É. Resumindo. Já fiz todas. Os negócios do aranha. E ainda já ganhei um traje novo. Belíssimo. Que parece que tem que ser do mais marado. Pra ser só do amaral é normal. Eu não vou usar ele, não. Eu vou usar... O Kresk. Esse aqui foi o que eu ganhei? Eu ganhei ou liberei? Acho que... Ah, eu ganhei. Bate aqui. Bah! É disso que eu gosto! Uhul! Hehe! Esse é o cara! Boas festas, Spider-Man. Realmente é... Tá mais comigo. Hum? Hum? Cuidado! Oi, tô aqui! Me deu uma leve bugazinha, mas não faz mal não. Porque dá uma rodada assim. Ai, gente... E aí? Quero ir pra cá. A loja tá lacrada. Eu vou achar um jeito discreto de entrar. Não quero chamar a atenção. Oi! Nossa, quanta poeira! A faxineira deve ter pedido... Eu e a Finn ficamos um verão inteiro ajudando o Rick a consertar guitarras velhas. Três gerações da família Mason foram donas dessa loja. O Rick quase vendeu ela quando os pais dele morreram. Acho que foi a Finn que não deixou. Os livros da ESU do Rick. Ele estudava à noite pra trabalhar na loja de dia. Nossa, ninguém parava o cara. Alguém deixou as luzes acesas. Uma ideia da Roxxon de Ella Sterling. Mas a foto é da Finn. A Finn ia se infiltrar na Roxxon com a ajuda de alguém. A equipe toda que criou o uniforme ficou doente. E peraí... O Rick era o líder? É... Babote. Algum tipo de remédio. GCSF. Pra tratar a redução de medula óssea. De quem era? É, mas vai ser burro. Nada aqui foi tocado por uns seis meses. Deve ter mais coisas por ter. Ah, tá. Isso é uma sala secreta. Arquivo de vídeo. De seis meses atrás. Fazendo outro mundo de teste. Ah, o Rick... Tá doente. Mas o Krig... Ainda não admite que é o uniforme. Temos que fazer hoje. Me dá. A gente tá pronto mesmo? Temos que estar. Começaram construindo a Highland hoje. Antes do previsto. Envenenar a cidade por dinheiro? Eles tão pulando etapas. Ignorando relatórios. Não posso deixar perverterem meu trabalho assim, Finn. Tá. Primeiro a gente limpa o núcleo e aí apaga os dados. Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não. Não desde que a gente destrua a reserva em Jersey também. Mas sem mim, eles não vão saber como o uniforme funciona. O projeto vai acabar. Eu vou gravar. Se algo der errado, o vídeo vai direto pro Clarim. Perfeito. Pronta pra salvar Nova York? Pronta. Tem mais um vídeo. Oi. Droga. Não enviou. O celular deve ter quebrado. Não vou deixar essa noite sem ir em vão. Eu prometo, Brick. Eles estavam tentando acabar com o projeto no form. Mas alguma coisa deu errado. Última localização do celular dela. Se der pra rastrear... Calma. Anda, anda. Invisível, invisível. Ele tá aqui! Ele tá ocupando? Ele faz isso? Sumir do nada deixou os caras surtados. Não dá pra pegar eles de surpresa. Que coisa... Não dá pra pegar eles de surpresa. Lá pra pegar eles de surpresa. Onde ele foi? Tem um grande grão de mais! Não dá pra pegar eles de surpresa! Vamos! Ah! hum O que é rápido que vai? Está ficando cansativo. Vou usar a camuflagem para respirar um pouco. Os caras ainda estão muito alertas. Tenho que deixar eles relaxarem antes de atacar. Ok, de volta para o computador. Se eu achar o celular da Fina, talvez eu entenda o que aconteça com o Rick. E por que ela virou a Tinkerer? Pronto, achei um local. Vou ligar para o Gank e deixar ele por dentro. Oi, achou alguma coisa na oficina da Fina? Achei. Eu sei por que ela está fazendo tudo. Aconteceu alguma coisa foi o bom dela. Alguma coisa ruim. Aconteceu um babate. O Rick trabalhava na Doxon. Ele era o cientista-chefe do Uniforme. Nossa. E parece que o Uniforme estava deixando ele doente. O Simon Krieger fala para todo mundo que é seguro. É mentira. A Finn e o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reatório. Evitar mais progressos. O que aconteceu? Eu não sei. Ainda. A Finn gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Eu estou indo pegar ele. Esse aqui liberou duas missões secundárias. Será que as duas... É. Aqui mesmo. Vamos trocar. Vamos lá. 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 Tchau. O Pesta Norte está fechado. Cara, está frio demais para as pessoas ficarem na rua. Não se anima, Espai, daqui. Não, mas eu vi isso. 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 Oi, Spider-Man. Meu nome é Caleb, prazer. Vi o seu mural na mercearia do hotel. Oh, aquele é o outro. Mas eu estou aqui para ajudar. Todas as lojas do quarteirão foram roubadas esses dias. Levaram papéis, desinfetantes. Nosso negócio é pequeno. A gente não aguenta uma perda dessas. Você denunciou? Sim, mas ninguém está levando a sério. A Camila, do restaurante aqui do lado, resolveu investigar sozinha. Foi para o centro de distribuição que abastece todo mundo. Vou procurar ela lá, pra ajudar. Valeu, Spider-Man. Que bom que você cuida da gente. Hum. Esse aqui é o clássico, né? O clássico de Alzenho. Mas que até agora eu não fiz nenhum. Genki, eu estou investigando uns roubos na avenida principal do Harlem. Na cabelo, na régua e no Panapuerte. Ai, eu amo o Panapuerte. Você já comeu as arepas? O herói não trabalha de barriga cheia. É tipo comer e ir para a piscina. É, você está certo. Enfim, qual é o plano? Achar o inventário roubado, descobrir quem roubou e ver se isso está ligado aos caras que roubaram a mercearia do Theo. Beleza. Vou ficar de plantão para o suporte técnico de mapa e soluções de problemas. Esse é o cinto que abastece a quadra do Caleb. Polícia? O que está rolando? A testemunha disse que a mulher foi jogada no porta-malas. Temos identificação? Na câmera da Oscar. Dona do Panapuerte, no Harlem. Ai, meu Deus. Sequestraram a Camila. Eu tenho que encontrar ela, mas os policiais não vão gostar disso. Eu vou dar uma olhada nas pistas. A Camila sem dúvida resistiu. Preciso saber aonde levaram ela. Recebo de estacionamento. Chinatown. Tá. Mas onde em Chinatown? Faz um tempo que eu te vejo ouro demais. Tá fazendo muita hora extra. Falta pessoal. Você é o único, sim. Eu preciso ficar mais escondido. Não, cuidado. Isso. Agora eu posso dar uma olhada na pista. Uma jaqueta da oficina de restauração do David. Na correria, alguém deixou cair. Oh. Sabe onde fica a oficina de restauração do David? Tem umas doze em Manhattan. Alguma em Chinatown? Sim. Estou te mandando o endereço. A rádio é de Chinatown. Uma mulher parecida com a vítima foi vista em um beijo. Vamos ver. E aí, Spider-Man. Alguma pista do inventário? Sim. Os caras que roubaram ele. Acho que a Camilla pegou eles no flagra. Ela foi sequestrada. Quê? Tem certeza? Tenho. Tô indo ajudar ela. Ah. Que bom que você apareceu, Spider-Man. Obrigado. Ah. Ah! 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 Não bota a mão em mim! Polícia! Geral! Passando! Não! Não! Soltem a Camila! Eu tô vendo o sério? A Camila tá naquele carro? Tá! Tá correndo por Manhattan e provavelmente vai bater? Isso! Nossa! Estão escapando! Toma cuidado, Camila, por favor! Tenho que alcançar! Não bota a mão em mim! 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 Soltem a Camila! Eu tô vendo o certo! A Camila tá naquele carro? Tá! E tá correndo por Manhattan e provavelmente vai bater! Isso! Nossa! Toma cuidado, Camila, por favor! Esse carro tá rápido Nossa, o paté tá caindo no chão Esses caras foram pagos pra roubar o inventário, pra falir a gente Levaram tudo pra docas na FDR perto da ponte Eu vou recuperar suas coisas Quer ajuda pra ir pra casa? Não, não Eu pego um táxi Obrigada Você salvou a minha vida Gente, a Camila tá segura Ela pegou os caras roubando o inventário Disse que foram contratados Falando nisso, eu investiguei Alguém registrou um pedido anônimo na prefeitura Pra aproveitar a autoridade dela pra condenar a quadra da Camila e do Caleb Deve ser o cara que contratou os ladrões, né? Pra ele tomar o lugar? Com certeza Eu fiz uma contra-solicitação pra investigar em quem tá tentando comprar o terreno Mano, você é um gênio Eu vou pras docas pegar o suplemento de volta e já te ligo Caixas, caixas e mais caixas Onde esconderam os suplementos? Aposto que aqueles caras sabem Se eu prestar atenção, descubro qual caixa vem Não sei se vou continuar trabalhando pro chefe quando ele chegar no rato Por que não? É uma grana boa Não curta algumas coisas que ele quer fazer Drogas, ok Golpes, beleza Mas ele mata pessoas Oh, menino sensível Todo mundo tem seus limites Eu não preciso disso Eu não preciso disso Não podem me ver Cuidado Que acha que ele vai construir no terreno? Apartamentos, talvez Espaço comercial Vai usar para aplicar drogas? Provável Bom jeito de ganhar É isso É isso Eu fumo não Gente Gente, eu não tô gostando disso Gente, eu tô gostando disso Cê não vai se esconder Ah não, alguém já era Cadê você? Ele tá ali Ele tá ali Tem uma coita Não podem me ver Vou mais uma bolada e eu me mando Não sei se vou continuar trabalhando pro chefe quando ele chegar no rato Por que não? É uma grana boa Não curta algumas coisas que ele quer fazer Drogas, ok Golpes, beleza Mas ele mata pessoas O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Ouça como antes para encontrar um etário roubado Ahn Não podem me ver Não sei se vou continuar trabalhando pro chefe quando ele chegar no rato Por que não? É uma grana boa Não curta algumas coisas que ele quer fazer Drogas, ok Golpes, beleza Mas ele mata pessoas Oh menino sensível Todo mundo tem seus limites Eu não preciso disso Apartamentos talvez Espaço comercial Vai usar pra traficar droga? Provavelmente Bom jeito de ganhar dinheiro fácil No meu bairro não é não Ahn Cara, que foda Devia ter trazido um plano Nem sempre é suave assim Você viu que o chefe quer fechar o festa? O principal ou o do Harlin? Do Harlin Aposto que vai comprar lá também Que? Ah, ninguém mexe com o festa Esses caras não estão ajudando Vou escutar de outro lugar Pessoal Homem abatido O que você pretende fazer com isso? Não podem me ver Cê viu que o chefe quer fechar o festa? O principal ou o do Harlin? Do Harlin Aposto que vai comprar lá também Que? Ah, ninguém mexe com o festa Esses caras não estão ajudando Vou escutar de outro lugar Cassandra Eu vou ficar O built Eu vou ficar É Cê viu que o chefe quer fechar o festa? O principal ou o do Harlin? Do Harlin Aposto que vai comprar lá também Que? Ahn Ninguém mexe com o festa Esses caras não estão ajudando Vou escutar de outro lugar O que você pretende fazer com isso? Tesoura de barbeiro, porta guardanapo... Jogar fora. Pode começar se quiser. É a caixa verde com estrela branca. Beleza. Agora eu posso pegar esses caras. Caramba, achei um forro! Fique de olho aberto no Inseco! Isso foi um rato? Vem encarar a gente de frente, Spider-Man! Acabou. Você, Spider-Man, achou errado! Apagou. Apagou. Vai, deixa a marca. Hora da siesta. Acabou pra você. Isso não é da sua conta, Spider-Man. Você não vai se esconder. O que mais é o que vai de um saco? Aparece logo, Spider-Man. O que é isso? Vi umas teias, ele tá aqui. Cuidado, já pegaram Hulk. Isso não é da sua conta, Spider-Man. Carlin, um. Babacas com o chefe secreto, zero. Bora achar os suprimentos. Contender verde, estrela branca. É a caixa certa. Só preciso abrir. Bloqueado. Posso usar o guindaste. Vou prender a engrenagem. Agora vou tirar o inventário da caixa. É o Spider, peguei ele! Sério? Mais de vocês? E peguei! O chefe de vocês deu lança-mísseis? O bagulho tá louco. Você não vai escapar dessa. Eu não vou deixar vocês sacarem o ganha-bonte, gente honesta. Alguém tem que pegar o item. Toma! Desce comigo! Vamos ver se a vizinha aqui. Se fechar uma barbearia, a gente precisa delas. A galã de volta pro chão! Eu não vejo a hora de vocês sumirem do Harley. Não deixem ele sair direto! Ai, achei! Todos os suprimentos roubados. Oi, Caleb. Achei um inventário. Vem pras docas com os caminhões que eu te ajudo a levar de volta, tá? Missão... Pois essa missão secundária foi... É, não! Graças a você, estamos de volta. Obrigado, muito obrigado. Quando quiser que eu corte seu cabelo é só vir. É por conta da casa. Como vai fazer isso com a máscara? Já vi coisa pior. Aí, você precisa comer também. Está em fase de crescimento. Passa no Panafuerte quando der. A gente faz alguma coisa gostosa pra você, tá? Obrigado. Para os dois. Todos do quarteirão acham o mesmo. Você nos ajudou, Spider-Man. Com a sua ajuda. Alguma pista do cara misterioso? Sim, eu estou fazendo em uma lista. Até agora tem o Vulture, o Scorpion e o Tombstone. Eu não acho que o Electro faria algo assim. Essa galera aí não é fácil. Mas a gente dá um jeito. Eu quero o cara fora do nosso bairro. Ah, você disse nosso, que fofo. Para de ser besta. Já fui. Oi, galera. Olha a notícia. Festa Norte, a filial do Harlem, vai fechar. O motivo não ficou claro, mas ouvi dizer que uma inundação deixou o lugar inabitável. Se você puder doar dinheiro, tempo, cobertores ou comida... Kink, eu vou falar com a Gloria sobre o Festa. Como eu, não como Spider-Man. Você vai estar disfarçando. Oi, Gloria. Tudo bem? Por que todo mundo está aqui fora? Um cano estourou. A gente já limpou, mas a prefeitura não deixou reabrir até tudo ser consertado. Eu já mandei arrumar três vezes. Mas continua quebrando. Não dá pra mandar a galera pra outros abrigos? Tá tudo lotado. Todas as pessoas que estão aqui não tem pra onde ir. Estamos tentando deixar o pessoal aquecido e alimentado. Mas com esse clima... Posso ajudar com alguma coisa? Pode, sim. Dá uma olhada no pessoal acampado no parque. Eles não se abrem muito com a gente. Com prazer. E depois vai curtir suas férias. Você trabalha demais. Tá, tá. Eu tenho que descobrir o que aconteceu com a água. Alguém aqui deve saber. Deixa comigo. Obrigada. Eu sou a Steph, a namorada da Gloria. Sou voluntária do Festa. Ou do que sobrou bem. É. A Gloria disse que a prefeitura não vai reabrir o lugar. Eles estão sendo muito teimosos e vieram rápido demais pra condenar o prédio. Em menos de uma hora depois da inundação. Ah. Você deve achar que eu sou fã de teoria da conspiração, né? Não, é estranho. Bom, eu agradeço pela ajuda. É, suspeito. Eu vou falar com mais pessoas. Vai dar pra resolver. Cobertores. Ou comida. Aqui. Eu ajudo. Valeu, cara. Eu tô tentando deixar isso aí seco. Tava com medo de sermos roubados e aí aconteceu a inundação. Até comprei uma faca. Por quê? Achou isso. Vi uns caras estudando-los. Toquei eles pra longe. Mas acabaram voltando. Sumiram um pouco antes da inundação. Ah. Bom, se precisar de alguma coisa, já me avisque. E toma cuidado com essa faca. Pode deixar. Valeu. Por que veio pra esses lados? Eu tenho uma ceguinha aqui. O que ainda tá nesse momento? O que é isso? Oi, oi. Vocês estavam falando sobre alguém da prefeitura? Sim. Um mês atrás. Instalaram um novo aquecedor de água e o fiscal veio. Disse que tava tudo em ordem. Aí aconteceu isso. É. Ele devia ter notado isso. Eu já vou. Se esquenta, viu? Você também. Oi, tá ocupado? Eu tô mexendo no Speed Nonagon. O que você descobriu? Tinha uns caras rodando festa antes da inundação. A prefeitura apareceu rápido demais pra condenar o lugar. E um fiscal falou que os canos estavam bons um pouco antes de um estourar. Você acha que é sabotagem? Com certeza. Eu vou vestir meu atrás. A glória falou que a prefeitura vai reabrir o abrigo se consertarem os canos. Vamos ver se eu consigo. Tem que ir! Tem que ir! Meio lixo. Mas eu acho que a água não tá corrompo. Ah! Eu sei resolver. Acha a estação de bombeamento. Como é que você sabe disso? Participei de um projeto de limpeza dos rios no quinto ano. Então tá tudo limpinho agora? É. Mais ou menos. Não entra no Hudson. Por aqui não. Não entra no Hudson. Genki. Foram esses caras que eu me tentei na central elétrica. Tá bom. Atacar o banco e a central elétrica? Entendo. Mas por que o Vesta? Vamos descobrir. Hora de aprender uma lição! Saco! Ali! Tô vendo ele! Não vai acabar bem pra você! Quem tá pagando vocês? Eu não sou! Eu não sou! Você tem que ligar a bomba. O cara que limpa os rios, a pressão da bomba tá no vermelho. Parece que mexeram nas válvulas. Você vai ter que reposicionar elas individualmente antes de ligar a bomba. Você ouviu os caras? O chefe deles quer comandar o crime no Harlem. Drogas, proteção. Ah, será que não dá pra visitar só pela comida e museus e não abacalhar? Pergunta não relacionada ao Spider-Man. Você começou a ler J-Nerd com a aula da Maler? Eu não fiz nenhuma lição de casa nas férias. Ei, animal! Eu acabei de ler a parte do casamento e... Pera um pouquinho. Atrás do lixo. Cuidado. Nossa, mano, que gelo! Uma válvula foi. Faltam duas. Voltei. A gente tava falando de ler livro nas férias? Ei, animal! Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa, eu não consigo largar. Aguenta aí. Achei uma válvula. Essa tem um manômetro. Acho que ela é dentro. Droga, droga, droga! Eu não vou usar a tenha. Duas. Mais uma e eu faço a água voltar. Oi? Foi mal. Vai, fala aí, do livro. Ei, animal! Eu acabei de ler a parte do casamento e... Nossa, eu não consigo largar. Você tá lendo agora? Achei que tava me ajudando. Ah, é? Não, eu tô aqui. Eu vou prestar atenção em você. Quando eu terminar esse capítulo. Cinco minutinhos. Mano. E aí, gente? Vamos falar quem é o chefe? Não? Tá bom, então. Isso não é da sua foda, Spider-Man. É um negócio privado. Vai, pode! É por isso que não se mexe com abrigos. Falou! Se vocês não mexerem com Harleen, eu não mexo com vocês. Que fato! Fugir sempre é uma opção. Agora, a válvula de pressão. Deve tá arrumado. Vou abrir a água na estação de bombeamento. Oi, Genki. Se liga na prefeitura. Fala pra mandarem alguém no Festa Norte pra declarar que não tá condenado. Uma ligação de um estudante do ensino médio fingindo ser um adulto. Saí. Os capachos voltaram. Eu tenho que me livrar deles. Sabia que eu ia conseguir. Cadê detetou o chefe? Tipo, na prisão? Não deixam ninguém visitar. Único jeito de procurar. Acabou pra você. Ah, pagou. Toma cuidado com as aranhas. Aposto que eu não esperava. Vai, deixa a marca. E aí, mano? Escuta essa. O chefe dele está na balsa. Ai, nossa. Caramba. Mas olha, talvez a gente consiga cortar a comunicação dele com as pessoas de fora. Eu vou dar uma pesquisada. Agora tem que abrir a água. Água chegando... Agora. Mandou bem. O fiscal acabou de chegar no Festa. Ele deve reabrir logo. Legal. Eu vou pra lá. Ver se a Gloria tem tudo que ela precisa. Bom, motivos pro chefe dessa operação sinistra irá atrás do mesmo. Um, o terreno deles, que é os bons. Dois, ter um abrigo no Halling reduz bastante a criminalidade. E se ele quer ser um chefão do crime, primeiro precisa ter crime rolando, né? Exato. Mas a gente parou ele. Boa, gente. Beleza? Ah, Spider-Man. Oi. É sempre bom encontrar um de vocês. Ah, ah... É, então... Eu tava arrumando o sistema hídrico e percebi que seu abrigo foi afetado. Mas agora já deve estar normal. Foi você? O fiscal passou aqui pra dizer que a gente pode abrir. O pessoal pode entrar. Ah, Spider-Man. Foi bem na hora. Eu não sei por quanto tempo a gente teria aguentado. Obrigada. Oi, Glória. É o Miles. Eu vi que o Festa Norte reabriu. O Spider-Man deu uma mãozinha pra gente, acredita? Valeu por passar aqui. O pessoal do parque disse que se ajudou muito. Foi um prazer. Agora vai curtir as férias. A gente se vê quando voltarem as aulas. Tá bom. Tchau. Oh, eu tô conversando com uma artista de rua chamada Hayley. Ela tem uma pista sobre onde estão fazendo a Operação Cri... Nossa. Que ótimo. Onde eu encontro ela? Ela tá ocupada ajudando a organizar o desfile do Dia de Reis, mas eu aviso no aplicativo quando ela estiver livre. Ah, você conheceu ela antes do comício, lembra? Artista de rua, usa linguagem de sinais. Verdade. Ela é legal. Vou esperar você me avisar. Beleza. Até mais. Tchau. Galera, só quero dizer que é bom pra caramba ter um novo Spider-Man com a gente. Queria falar outra coisa, mas o horário não permite. Recentemente... Laboratório de pesquisa é da Rockson. Foi aqui que o projeto no Forb começou. Deixa eu só ver que negócio, gente. É sobre troféis. Esse jogo será dividido em atos. T gut. Tchau. 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 Eu acho que não é dividido no minhotas. O duto tem escudo de alta voltagem, o que alimenta ele? Tenho que desativá-lo. 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 Você escolheu o lugar errado para inclinar-lo. Eu não vou embora até achar o que eu quero Escuta, fiz uns trabalhos pra Roxxon um tempo atrás Vê se não mexe com esses caras, se pegarem a gente aqui Então me ajuda Teimoso igual seu pai Tá bom, mas vamos fazer do meu jeito Eu sei onde posso acessar um terminal de segurança pra te avisar Minas remotas Use-la se o bicho pegar Não seja Tá vendo tudo com a proteção de laser? Como você fez isso? Eu trabalhei com sistemas assim antes, agora fogo Acho que é uma boa hora pra testar as minas remotas O que tá acontecendo com as câmeras? Mais queda de energia Não, isso foi errado O Rhino detonou uma usina elétrica inteira Pode ter prejudicado mais de um bairro O que é que você tá procurando? Um celular Rastre aí o sinal Tá vindo lá do subsolo O ponto mais baixo do prédio fica no fundo do silo do reator Então é pra lá que eu vou Deve ter um duto naquela sala Leve a um laboratório depois pro reator Um reator de uniforme? Segundo os diagramas, é isso mesmo Oh, cadê o uniforme que eu pedi? Estamos tentando fazer mais Mas o Mason não deixou anotações E? Bom, eu soube que um recipiente de uniforme sobreviveu ao incidente na ponte Se a gente tivesse acesso a ele Acha que eu não teria te dado? Se eu tivesse? Eu sei, Sr. Krieger Eu só quero deixar claro Que sem o recipiente vai ser impossível cumprir o prazo Tô fazendo tudo o que eu posso pra encontrar aquele recipiente Mas agora Você me ajudaria muito se voltasse pro seu laboratório E fizesse seu trabalho O Krieger tem um traço E aí, vai contar de quem é o celular que tá procurando? De tinha um querer Você vai falar por que tá me seguindo? Pra te proteger Você devia se sentir honrado Eu saí da aposentadoria pra tomar conta de você Não acredito que meu tio é o Prawner E eu não acredito que meu sobrinho tá se arriscando por um celular Vamos logo com isso Você tá perto do protótipo do reator Vai ter que eliminar esses caras Não gosto de ficar tão perto do reator Último cara desse posto com esse... E aí O que é isso? 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 Controle do ventilador Droga, tenho que prender elas de algum jeito Isso, agora os fios Os fios controlam o ventilador Ah, hélice giratórias da morte Tem que carregar a bateria Por favor, não explode Boa, tá bom Câmera, vídeo, achei Tá, o despejo do núcleo é um esforço pra dois Você começa a anular daqui Eu confirmo dali Primeiro passo pra destruir de vez o uniforme Tudo bem pra você? Destruir sua invenção? Você tá vendo como eu tô, né? Vamos deixar o mundo mais seguro Pronto? Pronto Fazendo anulação em três Dois Não fui eu Sabotagem industrial, Nick Sério? Quem vai ligar pra gente doente na periferia ou pra engenharia? Você é só o preço dos negócios Não, 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 não Eu posso parar Eu posso parar isso Não Rick, não Rick, não Não Vim, não, olha Vem mais alguém Descubra O Rick queria salvar as pessoas E o Krieger matou ele Eu tenho que terminar o que eles começaram Tio Aaron Dá pra destravar a proteção do reator daí? Pra quê? Você já pegou o celular Agora vaza Esse reator matou meu amigo Eu tenho que desativar ele Eu tenho que desativar de vez Tio, me ajuda Por favor Tio Aaron? Tá Vai pra trás Valeu, tio Nossa É tipo gerador lá fora Só que Gigante O que você tá fazendo? Miles Para Miles Você tá bem? Saia daí, cara Consegue se mexer? Sim Vai pelo corredor Agora Eu tô bem mal agora Isso Me dá Me corro, hein? No meio Só mais um pouquinho, sobrinho O celular Não consigo Segurar a energia Mario Fala comigo Tudo bem? Alguém anotou a placa do caminhão Que me atropelou? Mas pelo menos Desativei o reator Você tá quase fora Precisava muito desse celular O que eu faço agora? Vai, garoto Não dá pra te alcançar Antes da Roxxon Fica longe Vamos levar você Subir custódia Eles têm ordens pra te capturar Por quê? Por que eles querem? De estudar De nogar Não sei, noibor Só não deixe Para de se mexer Atacando Atacando O inimigo! Ah, droga! Que? Miles, eu fui expulso do sistema. Me dá um minuto, eu vou tirar você daí. Pronto. Vambora, antes que outros apareçam. Nossa. Que tecnologia de camuflagem legal. Como que... Funciona. Vai pra esquerda. Eu vou pra direita. Muita coisa tá no meio, Miles. Bem simples. Relaxa. A gente dá conta deles. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado com ele. Eu vou pra direita. Atacando-me. A coisa tá feia, Miles. Bem simples. Relaxa. A gente dá conta deles. Eu não tô preocupado com ele. Eu tô preocupado com o tempão. A gente tá na mina do Brick. Eu estou preocupado com ele. Eu vou neutralizar o homem! Fala ali a menina! Agora eu te pego! É isso aí! E aí foi para o som do negro! Eu vou dando uma mania! Eu vou foi pra ele! Eu vou te fazer! Pera, né? Eu vou ter uma mania. Eu vou ter um prazer! Eu vou te ver! Outra aí, Deus te atrapa! O trem está chegado! Se prepara! Vai pelo buraco! Vai! Vai! Acorda! Tem que sair de vista. Não confie em ninguém e não tire essa máscara. Espera a Roxxon achar um alvo melhor. Não posso sair de vista. Ainda tenho que achar que... Não é só isso. Eu... Eu tenho que proteger Nova York. Use a Finn. Fala que você quer ser do Underground. Você mandou eu não tirar a máscara. Não diz que você é o Spider-Man. Fala como amigo dela. Não, ela é esperta demais. É aí que você se engana. Pessoas ficam burras quando se importam com ele. Como você está sendo burro agora. Se eu contar a verdade... Eu contei a verdade pra ele. Pensei que ia me apoiar. Esperava isso. Já que era meu irmão. Mas ele se afastou. Se tivesse ficado quieto... Talvez eu ainda tivesse família. Você sabe o que tem que fazer. Outro traféu. O núcleo do problema. Investiga em laboratório subterrâneo da Ruxol. Será que eu ligo pra Finn? Não, não. Dá tempo de ver como está a cidade. É. Miles, sabe quantos seguidores... Ah, mano, é Miles. Deixa eu trocar de traje. Liberi um traje novo aqui. Super. Esse aqui eu já usei, vou usar esse aqui. E aí, você achou o celular da Finn? Onde eu vou? Como que você não morreu? Até pareceu que eu tava. Mas daí eu liberei toda a energia numa mini explosão. Por sorte, eu não fui o laboratório inteiro. Cara, eu tenho que anotar tudo. É aqui mesmo. Oi, eu vi sua mensagem. Boas notícias. Posso acessar a segurança da Roxxon pelos sinais que seu traje capta. Você sempre me impressiona, cara. Ah, eu me esforço. Espero configurar. Entrei. A segurança da Roxxon é minha. Posso abrir a porta. Preciso de energia. Consegui. Abrindo a porta. Entrei. A segurança da Roxxon é minha. Posso abrir a porta. Preciso de energia. Drunk, a im��ca de vida. Eu achei uma coisa estranha enquanto mexer na segurança. Esse é o lugar onde notaram que as pessoas tavam adoecendo perto do Nuform. Será que nunca ninguém falou? Ou, a gente tem que repensar esse lance do Nuform. Sim! Rickmason. Oh! Ainda bem que vamo fechar esse lugar. Sim, já passou da hora. Não tem muito esconderijo aqui Que bom que não estamos Não pode sentir Sabia que eu ia conseguir Olha o foco, ele tá aqui Atire enquanto acharem Olha o foco, ele tá aqui Acabou pra você Tchau Rx-57, qual é a situação? Pra verificar Gostei disso Entendido, a caminho Atenção, o ovo é hostil Outro troféu Do jeitinho que eu gosto Execute 25 abates da parede Então a missão da parede Acabei É, querida É babado É babado Totalmente babado A unidade sumiu Alerta vermelho Não podemos deixar o Spider-Man sair Bora fazer Bora fazer agora a conexão de abates do teto Não, não é? Preciso fazer a missão de abates Putete Não, não é? E aí Não é? Quando for a gente Bora, deixa eu pegar ele É a cabeça dele ou a nossa, achem ele Atirem para matar, vamos agatar com isso Última chance, Spider-Man, se entregue Procurando o Spider-Man Se alguma coisa se mexer, atire Não, 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 não Agora eu não garanto que seja rápido, né, os abates do Tether Porque é bem mais, bem mais difícil do que o abate na parede Aqui, ó, tem que ter senha, né Ele vai passar aqui Um inimigo bem na hora, mas não dá nada Mais uma ferrada pro Spider-Man Três já foram, né Nossa, gente, eu não fiz nenhum abate no Tether, não Tanto que eu já matei aqui no meu cantinho do abate Não sei, não foi Não sei, não sei, não sei Achei, defende o Spyro! 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 mentira que eu perdi o combo no último como é que você apaga a estandar? Tchau, tchau. Tchau. Foi de propósitos, gente. Foi de propósitos. Não se preocupe, que eu sei jogar. Tá tudo sob controle. Tchau, tchau. Eles acham que eu gostaram. Eles acham. É pra ser discreto. Aonde é capturado o Spider-Man. Não, não wait. Volta pra cá. Ah, eu adoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Preciso fechar esse lugar Custe o que custar Concluí O combo da gatinha Concluí O combo da gatinha Ah! Yes! Sorio, querido Ai, ai, ai Ai, ai, ai I feel extremely Funcionally Ele não tá aqui Ele não andou Tá aqui Ele está aqui I think so Vova e ao estio Comunique-se, RX-21 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 É babade Comunique-se, RX-21 Comunique-se, RX-21 Comunique-se, RX-21 Comunique-se, RX-21 Comunique-se, RX-21 Comunique-se, RX-21 Você está lá embaixo, por exemplo. Um já era, o Spider-Man ainda está dando perímetro. Foram todos, para de drenar o reato, para de subir de nível. Então, eu não sei, tem que ver quais são as missões de Kyoko que eu tenho que fazer. Isso nunca vai ser legal. O laboratório ficou sem força. É melhor sair daí, pelo escritório. Não ganha vida a armadura sinistra da Roxxon. Valeu pela ajuda. Combater a Roxxon não é brinquedo não. Sei não. Virou o passatempo favorito do underground. É. Mas sério, que amigo eu seria se não ajudasse a desativar um reator de combustível tóxico ou outro? Abitório do Roxxon oeste concluído. Vamos lá. Luzar para fim e pedir para entrar no underground. Bezes ainda mais, girls. Você está bem? Não. Sim. Por que você quer saber? Ah. Era para ter pego. Não. Vamos ter que entrar lá de novo. Vamos ver as notícias sobre o comício da sua mãe. Estamos bem. Você está com tempo para tomar um café? Não é. Está até estou. Eu conheço o lugar na Edison, perto da Torre Fisca. O café de lá é simples, mas eles não fazem para tirar fotos mesmo? Vale a pena. Legal. Te encontro lá. A gente vai na época que eu quero pegar lá. Eu apago eles em barulho. Consegui. Abrindo a porta. Não tem muito esconderijo aqui. Que bom que ele tomou. Não, mas não é isso que eu quero vir à procura do... Aqui. 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 Como é que eu faço para entrar lá gente? Que saco velho Que saco velho Que saco velho Que saco velho Ok Que saco velho Será que eu estou aqui? Deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer Posso fazer isso aqui de não ser detectado né? Eu quero ainda os aprimoramentos Deu esse inimigo cinquenta Tá bom Tem que se parar sempre carregarem essa porcaria Tem que ser um homem abatido Tem que ser um homem abatido Tem que ser um homem abatido Vamos lá. Ah, que tá no andar de baixo, né? Ai, que tontura. Que tontura, gente. Ah, que tontura. 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 Ah, 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 tontura. Preciso de reforço! Preciso de reforço! Vida em cobertura! A gente vai matar! Vamos atacar tudo isso! Que perdoe! Seguindo ali! A gente vai matar! Quebrua! Olha o fogo! Eita aqui! O que é isso? 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 Vamos lá. Antes de ir, eu posso ver se tem alguma sujeira da Roxxon no computador. Sem vocês, não tem nada. Não tem uniforme, nem plaza, nem futuro. E, ó, gente, esse futuro tá em risco nesse momento. Então, antes de saírem espalhando fake news por aí, pensem muito bem. Certo? Lembrem-se, estamos aqui pra vocês. Às vezes parece que o Krieger tá numa competição de maldade. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?